Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar. Agradecemos desde já a sua companhia. E hoje nós recebemos João Demetrio Loricio, que nos traz um livro que tem uma temática muito atual e muito importante para todos nós e também e principalmente para o nosso planeta. O livro tem como título A Ecologia e as Calamidades, a Luz da Doutrina Espírita. Bom, Demetrio, é um prazer recebê-lo novamente aqui no programa. Eu que agradeço o convite de estar mais uma vez com você, Maria Zilda, e nesse programa Repensar, falando sobre o meu livro e minhas pesquisas. Pois é, é um livro de pesquisa. É um livro importante porque o que se tem mais falado atualmente é sobre a preservação do meio ambiente, enfim, de ecologia. Acho que a gente podia começar dando uma pequena definição ou um resumo do que é a ecologia, porque as pessoas ouvem a ecologia, a ecologia, acho que tem pessoas que nem sabem muito bem o que é isso, né? Exatamente. E esse livro aqui, ele foge um pouco dos moldes da ecologia que se fala hoje em dia, que é a reciclagem, não é verdade? Isso até nas escolas, as crianças já estão aprendendo, né? No primeiro fundamental, no segundo, que é muito importante para o equilíbrio. Mas eu estou trazendo um outro lado. Então, nós vamos ver como é que veio realmente a ecologia para nós e para ver como nós estamos atrasados nesse estudo da ecologia com o nosso planeta, né? Olha, a ecologia veio para nós através do grande cientista alemão, Ernst Rieckl, em 1869. Isso é no século XIX. Nós já estamos no século XXI. Há poucas décadas, começamos a tratar com a ecologia, com o meio ambiente, não é verdade? Já passado mais de um século sem fazer nada. Agora, nós estamos tratando porque o fato do nosso planeta estar numa situação desequilibrada está levando preocupação para a humanidade. Então, o Rieckl, quando ele veio aqui reencarnar aqui em 1869, próximo, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, e a gente vê que é um dos cientistas que veio na falange de Kardec para dar continuidade no avanço que a Terra tem que ter. E ele trouxe esse grande aliança. Ele já dizia, naquela época, quando ele lançou o livro Generale, que falava em geral do planeta Terra, ele lançou uma definição para a ecologia, que é importante. Ele dizia assim que ecologia é o estudo dos seres vivos em relação ao meio ambiente onde vivem e suas recíprocas influências. Então, ele falou que é uma ligação que existe do meio ambiente com os seres vivos em geral, isso é, as bactérias, os vírus em geral, depois os animais e até o ser humano em relação ao meio ambiente. Agora, o importante é que ele falou que existe uma ligação entre o meio ambiente e o homem. E aí é recíproco. Então, o que o homem faz para a natureza ou para o meio ambiente é recíproco, o meio ambiente e com o ser humano. Sim, ela devolve na mesma moeda. A mesma proporção do que foi enviado. Então, aí, isso foi no século XIX, ele já deu essa definição importantíssima que o ser humano nunca ligou. Nunca ligou. Agora, ele estava preocupado. Por que nunca ligou? Porque ele falou assim, olha, a vida é uma só. Pois é. Há quase dois mil anos, a igreja vem insistindo que existe só uma vida única. Então, o ser humano fala, mas se é uma vida só, nós vamos aproveitar. Ele não quer saber se ele está fazendo mal para o meio ambiente, se ele está fazendo mal para o seu próximo. Eu vou morrer mesmo? Vai ficar para os próximos. Isso. Ah, lé do engano dele, né? Porque hoje está aí a doutrina espírita mostrando e esclarecendo a respeito das reencarnações e a responsabilidade de cada um com o meio ambiente. Pois é. Não é verdade. É interessante que eu ouvi um ditado que diz assim, Deus perdoa sempre, o homem de vez em quando, a natureza nunca. Essa é a comprovação de que a natureza, não no sentido de ser má, mas ela responde, como você disse, na proporcionalidade com que nós a afetamos. E essa máxima de autoria desconhecida, muitos até assinem embaixo, mas não se sabem a autoria, é perfeito, porque Deus perdoa sempre que sabe da nossa pequenez mesmo, principalmente ainda o ser humano da Terra está distante até de Deus, mas o ser humano também é um ou outro que usa o perdão, infelizmente, a natureza nunca perdoa. Por que a natureza nunca perdoa aqui na Terra? Porque ainda o nosso planeta Terra é um mundo inferior. ainda é um mundo inferior. E nós estamos ligados à lei que Isaac trouxe para nós, não é? Newton Isaac trouxe para nós a lei de ação e reação, que não é da doutrina espírita. É uma lei da natureza e a ciência que trouxe. Isso é, nós estamos ligados à ação e reação das nossas condutas. Por isso que a natureza nunca perdoa. É lógico que se o ser humano, através dos estudos, das pesquisas, vê que ele, no passado, ele errou muito e não erra mais, aí entra a parte de Deus, que Deus sempre perdoa, que é a misericórdia de Deus. Pois é. Então, precisa entrar na parte moral e ético para recebermos o que Deus quer dar para nós. Porque Deus não quer o nosso sofrimento, ele quer que nós entendemos a lei da natureza e praticamos. É, porque tudo é proporcional. Se eu faço bem, eu recebo bem. Se eu faço mal, recebo mal. Então, a partir do momento que nós nos conscientizarmos de que agredir a natureza é uma agressão para si próprio, nós vamos mudar a situação e aí vamos receber ajuda para que tudo se restabeleça, né? Então, e a humanidade hoje está com medo da situação, das tragédias, das calamidades, né? Nunca houve situação tão grave como está tendo agora. Por quê? Porque é os tempos chegados que Jesus anunciava há dois mil anos. O povo, naquela época, não entendia isso. Jesus falou para os discípulos, o povo, essa geração não passará enquanto todas essas coisas não acontecerem. E aí, tudo bem, Jesus desencarnou, ficou os discípulos, os apóstolos trabalhando, desencarna um, desencarna outro e não acontece nada do que aquilo que Jesus falou. Essa geração não passará enquanto todas. Então, eles falam, mas se é que Jesus errou? Claro que não errou. Nós que nós entendemos. Quando Jesus fala, essa geração não passará, não está falando da geração de 100 anos, nossa, de uma vida para outra. Ele estava falando da geração do mundo de prova e expiações. Aí explica tudo. Esse mundo de prova e expiações não vai terminar enquanto não acontecer todos esses fatos que Jesus falou dois mil anos atrás. E que está acontecendo, que é o juízo final, entre aspas, que a igreja fala, que nós estamos vivendo nesse momento. Para melhorar, depende de cada um de nós, na nossa melhoria. Não adianta nós fazermos passeata para a paz, essas coisas, não. Precisa de melhoria interna a nossa, né? A doutrina ensina muito a reforma íntima. Pois é, vamos falar isso daqui a pouquinho no próximo bloco? Vamos. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre a ecologia na visão da doutrina espírita. Tchau. 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 Tchau.